Compromisso exige uma relação de lealdade com sua equipe, especialmente quando surgem falhas ou quando alguém precisa da sua ajuda. Mas veja bem, isso não significa uma fidelidade cega. Compromisso é ter a coragem moral de fazer a coisa certa, independentemente de relações de amizade ou outras alianças, mesmo que seja impopular ou implique risco pessoal. Fala líder, seja bem-vindo! O vídeo de hoje é para falar sobre a liderança exige compromisso e ter comprometimento com a sua equipe é você estar aleatório a certo e errado, estar aleatório às falhas, mas estar presente para realmente o comprometimento que você tem e as novas definições. Para falar melhor sobre comprometimento, eu quero mencionar um dos pilares que se chama conflito de interesse. E o que é conflito de interesse? Conflito de interesse é que se por um único momento eu tiver algum benefício pessoal trazendo essa pessoa para dentro da empresa, eu não vou mais fazer isso. Se por algum instante vai criar alguma possibilidade das pessoas questionarem a minha integridade, eu não vou trazer essa pessoa para perto. Conflito de interesse é quando você assume um compromisso de qualquer interesse pessoal estar abaixo dos interesses da empresa. E isso trouxe muito pulsante dentro de mim o que é conflito de interesse, porque mostrou para mim que as pessoas que estão lá dentro, elas são comprometidas com o resultado final. Comprometidos com as pessoas, comprometidas com o grupo, as pessoas se apegam assim, ah, então eu tenho que gostar das pessoas ao meu redor, ah, eu tenho que sentir, eu tenho que ter emoções, sentimentos para as pessoas. Cara, nós não estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de comportamentos. Agora, se você tiver um comportamento de comprometimento, um comportamento de respeito, um comportamento de lealdade, no final dessa história pode ser despertado em você sentimentos de, mas isso não significa que você precisa ter. Mas que você precisa ter o comportamento, isso é fundamental, é de extrema necessidade para que você cresça na sua liderança. Muitas vezes tomamos decisões e queremos dar saltos maiores, mas não temos o comprometimento com o comportamento, com a ação. Prova disso é quantas pessoas sabem que para emagrecer ela precisa fazer atividade física e buscar o apoio de um nutricionista para ter uma nutrição adequada. Todas as pessoas sabem, mas por que as pessoas não fazem? Porque elas não querem ter o comprometimento de todos os dias, de acordar cedo, ou de dormir mais tarde, ou de se privar de uma alimentação, para que tenha um resultado maior. Todo líder sabe que dar feedback constrói a equipe, mas somente o líder de 360 dá o feedback corretivo, o feedback de melhoria e o feedback apreciativo. Os demais usam o feedback de uma forma errada, só para corrigir, só para dar porrada. E isso é falta de comprometimento, mas ele sabe que se ele usar o feedback de uma forma adequada nessas três linhas que eu acabei de falar, ele eleva o time, ele performa melhor. Mas para isso eu preciso ter comprometimento. Porque para dar feedback eu preciso ter hora marcada, eu preciso me ater aos fatos, eu preciso superar qualquer laço de julgamento. Eu preciso estar ligado ao comportamento. A maioria dos líderes, eles querem sim ter um resultado melhor, mas não tem o comprometimento de se manter firme. O líder de 360, ao contrário disso tudo, ele entra em ação com comprometimento e lealdade, ele tem comportamentos de respeito com o próximo. E isso faz com que as pessoas sejam recíprocas com ele, ofereçam resultado e sem conflitos de interesses, o foco é no resultado da empresa. No final disso tudo, relacionamentos mais saudáveis, clima organizacional mais saudável e as pessoas tendo performance naquilo que faz. Líder 360, faz sentido isso que eu falei para você sobre o comprometimento? Se sim, compartilha comigo aqui que aprendizado você teve com esse vídeo. No mais, marque o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.